Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a divulgação do balanço da Operação Carnaval 2016 da Polícia Rodoviária Federal. O anúncio dos números será feito pelo Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Acompanhe. A operação teve um grande resultado. Nós tivemos uma redução de 58% na taxa de acidentes relativa à frota e também uma redução de 9% no número de mortos em todo o país. A Polícia Rodoviária Federal, como todos sabem, está em 70 mil quilômetros de rodovias no país e, com certeza, a Operação Carnaval é uma das operações que mais nos desafiam, porque, além de todo o contexto que é uma Operação Carnaval, nós temos o grave problema que é a questão do alcoolismo. E, mesmo assim, com um trabalho integrado, com o esforço de todos os nossos policiais, nós conseguimos essa redução. E eu quero agradecer também aos parceiros que estiveram conosco nessa operação, ao Ministério do Transporte, que também trabalhou conosco, ao Ministério da Saúde e ao Ministério das Cidades, que todos trabalharam conosco durante todas essas operações que vieram de final de ano. E, em segunda-feira, vai encerrar a Operação Rodovida, que integra a Operação Natal, Ano Novo e Carnaval. Esta é... nós estamos realizando agora a apresentação exclusiva da Operação Carnaval. Eu gostaria de passar a apresentação agora ao nosso Coordenador-Geral de Operações, que é o Inspetor Vasques, que fará a apresentação dos dados aos senhores. E, logo após, nós iremos passar a palavra também ao nosso ministro, que fará o encerramento. Por favor, Vasques. Com sua permissão, ministro, diretora. Bom dia a todos. Faremos uma breve apresentação relacionada aos resultados da Operação Carnaval. A gente traz aqui os dados do ano passado também para que a gente tenha uma comparação. No ano passado, ela foi realizada de 13 a 18 e, este ano, de 5 a 10 de fevereiro. As taxas que nós vamos apresentar aqui, ela é relativa, comparado a acidentes com frota circulante, ou óbitos com a frota circulante, a cada milhão de veículos licenciados no país. Os acidentes graves. Nós tivemos, no ano de 2015, a taxa foi de 4,7 acidentes a cada milhão de veículos. E, no ano de 2016, cada um milhão de veículos, nós tivemos 1,97 acidentes considerados graves. São aqueles com vítima grave ou vítima fatal. Os mortos, no ano de 2015, foram 1,29 mortos a cada um milhão de veículos. E, no ano de 2016, 1,18. Uma redução em número absoluto de 9%. Para que os senhores tenham a ideia em números absolutos, além das taxas, que é uma questão técnica que a gente costuma difundir, assim como todos os órgãos de segurança, nós vamos colocar em números absolutos para demonstrar a transparência dos dados da Polícia Rodoviária Federal e dos resultados. No ano de 2015, nós tivemos 2.824 acidentes. No ano de 2016, 1.704. Relativamente, 40% é a redução. Acidentes graves, aqueles que existem, no mínimo, uma vítima grave ou uma vítima fatal. Nós tivemos 413 acidentes no ano de 2015. E, nesse ano, 185 acidentes. Uma redução de 55%. O número de feridos foi 1.849. Uma redução de 11% em número absoluto. Em 2016, o número de feridos foi 1.643. O número de mortes foi 116 no ano passado. E, esse ano, uma redução de 9% em número absoluto. O resultado foram 106 mortes. Um breve histórico, uma relação de 2011 para 2016, para que os senhores tenham a ideia da evolução das atividades e dos nossos resultados. No ano de 2011, nós tivemos 4.315 acidentes. Uma redução constante e progressiva. E, no ano de 2016, nós fechamos com 1.714 acidentes. Uma redução de 60% nesses últimos cinco anos. E ela é progressiva e constante. O nosso histórico de feridos, 2011, 2.690. Os senhores observam que continua sempre reduzindo. E nós fechamos com a redução de 40%. Em 2016, com 1.643 feridos. Podemos seguir. O histórico de mortes. Vejam a grande redução. Em 2011, 216 mortes em rodovias federais. Dentro dessa nova dinâmica dos investimentos do Ministério da Justiça, de tecnologia, em policiais, nós chegamos, esse ano, 2016, com a redução de 51% em números absolutos. Então, aqui não estou falando da taxa. A taxa apresentamos lá atrás. E nós fechamos com 106 mortes em 2016. O melhor resultado dos carnavais das últimas décadas. Fiscalização. Nesta Operação Carnaval, nós fiscalizamos 187.455 veículos. Nós abordamos, fiscalizamos, identificamos 184.170 pessoas. E, através do trabalho preventivo de educação de trânsito, nós atingimos 74.334 usuários de rodovias federais que foram conscientizados. Nós realizamos 61.202 testes de alcoolemia. Aplicamos 1.347 autuações de pessoas que estavam dirigindo embriagado ou com indício de embriaguez. E 162 pessoas foram autuadas em flagrante por estar dirigindo embriagadas. Nós capturamos, com os nossos radares, 92.039 veículos em excesso de velocidade. Os radares estavam posicionados nos 100 pontos com o maior índice de acidentes no Brasil. Nós autuamos, por ultrapassagem devida, 7.582 condutores. Lembrando que as colisões frontais são os acidentes mais graves que resultam no maior número de mortes e feridos. Então, 7.582 condutores foram autuados nessa operação. E tiramos de circulação 1.846 veículos que não haviam condições de estar circulando. Eram esses os dados da PRF da Operação Carnaval. Antes de passar a palavra ao nosso ministro, só queria salientar que a Polícia Rodoviária Federal, dentro do órgão do governo federal, é uma das responsáveis, no caso, da diminuição da década da ONU, que foi realizada com relação à diminuição dos acidentes. E que, com esta operação, a PRF já cumpriu com a meta da diminuição das mortes e dos acidentes com relação à década sugerida pela ONU. Então, isso é uma informação relevante, importante, e que nós continuamos trabalhando para levar essa mesma gestão, esse mesmo trabalho, esse mesmo resultado para todos os estados e para todos os municípios. Bom dia a todos e a todas. Eu queria dizer que o resultado dessa operação Carnaval, na avaliação do Ministério da Justiça, foi espetacular. Conseguirmos essa redução no número de acidentes, conseguirmos essa redução no número de mortes, ela realmente se suma àquilo que nós temos feito ao longo da nossa gestão. Vocês viram o gráfico, nós temos nas rodovias federais o atingimento de uma meta, que é um esforço mundial, muito antes do prazo previsto para isso. Por que que isso acontece? Na verdade, porque o Ministério da Justiça trata as suas polícias com prioridade, dentro da situação orçamentária que temos, e, ao mesmo tempo, nós melhoremos muito a gestão. Em larga medida, esses resultados são fruto não só da aquisição de equipamentos e de uma série de situações de melhoria das condições de trabalho dos policiais rodoviários federais, mas se deve fundamentalmente a uma melhoria de gestão, a uma metodologia de análise em relação aos locais de acidentes, a mudanças de estratégia de fiscalização, a melhorias da própria legislação que nós propusemos, particularmente no caso da alcoolemia, e também ao envolvimento da sociedade e dos órgãos de imprensa nas campanhas que nós temos feito. Por isso, aqui vai, da parte do Ministério da Justiça, um agradecimento. Primeiro, a todo o efetivo da Polícia Rodoviária Federal, que tem se desdobrado, que tem seguido a risca, as orientações, que tem entendido a mudança de metodologia que nós temos desenvolvido ao longo do tempo, sob o comando da direção da Polícia Rodoviária Federal. Em segundo lugar, quero também agradecer a direção da Polícia Rodoviária Federal, na pessoa da inspetora Maria Alice, pelo magnífico trabalho que vem desempenhando e cujo o melhor termômetro é o resultado apresentado de 2011 até hoje. E agradecer também à sociedade, aos ministérios parceiros que estiveram conosco, aos órgãos de imprensa que sempre, nessa hora, nos ajudam com a divulgação de iniciativas que buscam preservar vidas nas rodovias federais. E acho que é muito importante essa demonstração hoje no seguinte aspecto. Não poucas vezes nós temos visto especulações em relação a um possível e aventado sucateamento das nossas polícias. Fala-se muito de verbo orçamentário, quando em nenhum momento se reduziu orçamento de nenhuma das polícias. Nós temos demonstrado isso. E quando há cortes orçamentários, nós remanejamos internamente para alocar. Eu sei que, muitas vezes, em momentos de disputa corporativa, por melhores salários, o que é legítimo, argumentos que não procedem são divulgados e são colocados. Não há nenhum sucateamento na Polícia Rodoviária Federal nem na Polícia Federal. O resultado da Polícia Federal, por exemplo, foi a elevação do número de operações. Por que uma polícia sucateada não faz as operações que fizeram? A Polícia Rodoviária Federal não está sucateada. O resultado está aqui, demonstrado nos números. Então, muitas vezes, as pessoas querem trabalhar números da forma que lhe favorece, esquecendo que sucateamento não tem relação direta, muitas vezes, com orçamento, mas tem, muitas vezes, relação com gestão. Se eu conseguir fazer com que cada centavo se multiplique por dois, melhorando a gestão e melhorando o desempenho, eu economizo para os cofres públicos, eu atendo à necessidade do país e melhoro o padrão de eficiência. Ou seja, sucateamento acontece, às vezes, até com dinheiro. Quando eu tenho muito dinheiro e gasto mal. Quando eu tenho muito dinheiro e não tenho eficiência. Então, a preocupação do Ministério da Justiça, claro, como todo ministério, quer recursos para si. Mas eu tenho que respeitar as situações que estão colocadas na realidade brasileira. Então, o que nós fazemos? Nós não fazemos cortes na limite das possibilidades dos nossos orçamentos, das nossas polícias. Eu corto em outros lugares do Ministério da Justiça, mas as nossas polícias são preservadas. E cobramos permanentemente, e temos tido bom resultado das nossas direções, em relação à eficiência. A Polícia Federal aumentou sua eficiência com mais operações. A Polícia Rodoviária Federal aumentou a sua eficiência com os resultados que são apresentados. Então, é muito importante que esses dados sejam colocados, até para que nós possamos matar algumas especulações e mostrarmos os verdadeiros paradigmas do que é, efetivamente, uma boa ação administrativa. A boa ação administrativa não é apenas aquela que tem dinheiro, é aquela que gasta bem o dinheiro. A boa ação administrativa é aquela que apresenta resultados, eficácia, e não aquela que desperdiça consumindo recursos. Um governante que se limita a dizer, gastei tanto, mas não aponta o resultado, é porque tem alguma coisa errada. Eu preciso mostrar quanto gastei e o que eu fiz com aquele dinheiro. Se com o mesmo dinheiro eu fiz mais, é que eu estou no caminho certo. E a Polícia Rodoviária Federal tem dado um exemplo disto, de dedicação, de economia, de bons gastos, de boa gestão. É isso que eu gostaria de frisar a todos os senhores e todas as senhoras, para que nós pudéssemos matar, muitas vezes, especulações que até posso dizer que, para quem luta pela gestão, chegam a irritar um pouco em certos momentos. Quando você demonstra que não faltam verbas, quando você demonstra que aumenta a gestão, que os números mostram isso e, mesmo assim, existem, às vezes, especulações que são absolutamente indevidas, com objetivos que, obviamente, não são os de colocar o foco sobre a verdade dos fatos. Então, fiquem aqui meus cumprimentos à Polícia Rodoviária Federal, na pessoa da Inspetora Maria Alice, do Inspetor Vázquez, que aqui está, e dizer que nós continuaremos lutando no Ministério da Justiça para que tenhamos, sim, as melhores verbas orçamentárias possíveis para as nossas polícias, para que as nossas estruturas administrativas não tenham nenhuma perda. Por exemplo, nós estamos fazendo uma proposta de redução dos cargos de confiança do Ministério da Justiça em aproximadamente 10%, não é isso, Marivaldo? Inclusive, confusões de secretarias, mas as nossas polícias têm tido um tratamento diferenciado nesta questão, justamente para que nós consigamos, da sua estrutura administrativa, ter uma potencialização mais adequada e eficiente. Portanto, a nossa orientação é, sim, verbas, mas, ao mesmo tempo, gestão, para que possamos ter eficiência. Esse decreto de redução sai na segunda-feira? Não, já saiu aqui, 900 policiais na segunda-feira. Ah, não, sim. 900 policiais, perdão, entendi segunda-feira, não sabia o que era. Nós teremos mais 900 novos policiais iniciando um curso de capacitação e treinamento na nossa Academia Guarda Polícia Rodoviária Federal, que fica lá no estado de Santa Catarina. Foi inaugurada ao longo desta gestão a Academia de Polícia da Polícia Rodoviária Federal e teremos 900 novos homens e mulheres iniciando o seu treinamento para que, em cerca de quatro meses, possam vir estar ocupando os espaços de fiscalização nas nossas rodovias federais. Finalmente, um agradecimento à Sérgio, está aqui o secretário Andrei, pelo fato de ter nos permitido fazer esta coletiva nesse espaço. Nós paralisamos atividades de monitoramento aqui da Sérgio por duas horas, não é isso, Andrei, para que nós pudéssemos fazer esta coletiva no próprio prédio da Polícia Rodoviária Federal. Aqui, como os senhores sabem, é o Centro Integrado de Comando e Controle. Hoje, ainda sob coordenação da Secretaria Extraordinária de Segurança dos Grandes Eventos, justamente que cedeu gentilmente esse espaço para que nós pudéssemos fazer esse encontro com os senhores e com as senhoras. Então, fica aí aberto às perguntas que, porventura, vocês queiram fazer. Imagino que são perguntas só sobre a Operação Carnaval, acho. Bom dia, ministro. Rodrigo da CBN. Na verdade, é uma pergunta sobre a questão da gestão que o senhor estava falando. Com relação a essa carta de reivindicações apresentada pela Polícia Federal, entre as reivindicações, tem o fim do contingenciamento pelos próximos cinco anos, a criação de um fundo de combate à corrupção, mandato de três anos e também questões salariais. Queria saber se o Ministério considera essas medidas possíveis de serem atendidas e a opinião do Ministério com relação a essas reivindicações. Só uma observação. Essa carta não foi encaminhada pela Polícia Federal. Ela foi encaminhada por entidades representativas do conjunto de servidores da Polícia Federal. É importante separar a instituição daqueles que representam os servidores. É uma carta que eu ainda não a recebi, claro, apenas vi pelo jornal. O que eu posso afirmar é aquilo que tenho afirmado em relação à questão orçamentária repetidas vezes. Não faltarão recursos para as operações da Polícia Federal. Quem usa esse argumento desconhece o que vem acontecendo ao longo dos anos. E eu mesmo disse que nós estamos dialogando com o Ministério do Planejamento, em breve deverá sair alguma medida sobre isso, sobre essa questão orçamentária. Mas mesmo que nós não conseguíssemos uma situação de verbas no Ministério do Planejamento, eu faria os cortes no âmbito do próprio Ministério da Justiça, o que tenho feito historicamente em relação à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal. Inclusive, isso acontece muito frequentemente no próprio final do ano. Nós vamos acompanhando permanentemente o desempenho dos órgãos. E quando eu tenho sobras em alguns órgãos, porque isso acontece muitas vezes por problemas de licitações ou outras situações, nós remanejamos isso prioritariamente para as polícias, para que as polícias que têm já todo um procedimento montado e uma certa velocidade de aquisição possam receber esses recursos. Mais uma vez, voltamos à mesma tecla. Não faltarão recursos para absolutamente nada. Não há sucateamento de nenhuma das nossas polícias. Os exemplos que são citados já estão sendo respondidos pelo senhor Diretor-Geral da Polícia Federal, relativamente a lanchas, relativamente a todos os vantes, tudo que está sendo colocado. A Polícia Federal já está respondendo pontualmente. Então, obviamente, no que diz respeito a explicações, são essas. A própria Polícia Federal está fazendo, o senhor Diretor-Geral da Polícia Federal, Dr. Deandro Daielo Coimbra, está fazendo as explicações aos jornalistas que tiverem interesse. Relativamente às reivindicações salariais, por óbvio, elas serão processadas frente ao Ministério do Planejamento, com um óbvio acompanhamento permanente do Ministério da Justiça. Só uma pergunta com relação à Operação Carnaval. se tem uma estimativa de se é melhor em quanto tempo, qual foi a última... É a melhor das últimas décadas, você tinha me dito, mas você tem ideia de quando... Acredito que é impossível dizer isso mesmo. De 2011 para cá, uma queda brutal. Exatamente, era ascendente. Quando nós pegamos o Ministério, eu me lembro, nos termos reunidos com a diretoria da época, e era uma situação que nos preocupava, porque era uma linha ascendente. E, de 2011 para cá, com uma nova direção, com a preocupação com a gestão, com mais investimentos, com uma série de questões, ela vem em uma linha descendente, quer dizer, assim, superando, inclusive, as nossas próprias expectativas. Ou seja, de 2011 para cá, a linha é vertiginosamente descendente, como vocês observaram pelo gráfico. É, isso também é curioso, porque nós tivemos um acréscimo brutal da frota. Tanto que nós desenvolvemos a metodologia de comparar também acidentes com frota, que ela é mais realista do que números absolutos. Mas o importante é ter claro que os bons resultados se dão, inclusive, em números absolutos, não só na frota. Quer dizer, porque é meio artificial, muitas vezes, você falar em números absolutos, porque quando você tem a situação da frota, eu falo, bom, uma coisa é quando eu tinha 100 mil veículos circulando para a Estrada Federal. Se eu tenho um milhão, é óbvio que eu tenho que fazer uma análise comparativa com os veículos de circulação. Então, o número mais realista, diria até cientificamente para nós, é o que compara a frota com os resultados. Mas o que impressiona, o que impacta, é que os próprios números absolutos são menores, apesar da elevação da frota. Então, isso é realmente algo que mostra uma eficácia de metodologia e de gestão, com um bom emprego de verbas na Polícia Rodoviária Federal. Ministro, é o menor número nos últimos 10 anos? Não, isso é importante. Lembremos que nós tínhamos uma situação de ascendência, aí depois agora descendência, e é o menor número nos últimos 10 anos. Então, avaliem só a situação, ela é realmente extremamente positiva. Bom dia, ministro. Agora, 90 milhões, era 70 milhões, em 11. Bom dia, ministro. Júlio, da TV Globo. Ministro, é possível falar, além dos bons resultados com a melhoria na gestão, o consumo de álcool nas estradas? É possível falar que hoje ele seria um dos responsáveis por essa queda, nos acidentes graves e nas mortes? Eu não tenho a menor dúvida que sim, claro. Nós fizemos importantes modificações na legislação nesta área, nós aperfeiçoamos a legislação. E, além de aperfeiçoarmos a legislação, nós intensificamos a fiscalização. Porque de nada adianta eu ter uma lei que me permite ter sanções para aquele que dirige alcoolizado, se não tiver um acompanhamento de fiscalização, e aí é a fiscalização preventiva. Muitas vezes a pessoa não bebe porque sabe que pode ter uma fiscalização na frente. Então, esses fatores associados, legislação, fiscalização, é evidente que eu tenho um benefício muito grande, muito grande em relação a isso. E também a colaboração dos órgãos de imprensa, que sempre que nós fazemos campanhas, que nós colocamos, os órgãos de imprensa noticiam, não poucas vezes nós fomos às estradas, criando fatos, e a imprensa noticia. É muito importante esse processo de conscientização. A gente saiu de 2 milhões de altos de infração para 5 milhões. Olha aí. Em 2011, nós tínhamos 2 milhões de altos de infração sob a alcoolemia. Em geral, em geral. 2 milhões. E hoje nós chegamos a 5 milhões. 5 e 400. Ou seja, nós aumentamos sobremaneira a fiscalização. Ministro Matheus, do Portal G1. Duas perguntas. Vocês citaram aí, os senhores citaram, que a meta prevista pela ONU de redução de acidentes foi batida. Existe alguma outra meta? Ou qual é a meta de redução nos próximos anos? A gente sabe que a meta utópica é zerar esses acidentes e essas infrações. Mas qual é a meta, vamos supor, para 2017? Existe um número específico? Nós estamos trabalhando com uma meta neste momento, em relação a rodovias federais. Nós vamos nos empenhar ao máximo para reduzir tudo aquilo que pudermos. Do ponto de vista do desejável, a meta já foi alcançada, que era o padrão ONU. Ou seja, nós já alcançamos, nas estradas federais, vou deixar bem claro, não estou falando de outras rodovias, não estou falando de trânsito no Brasil, estou falando das rodovias federais. Nas rodovias federais, nós alcançamos a meta internacional. O nosso esforço hoje é não só continuar a reduzir o mais possível, mas também colocar esta metodologia, estas ações para todo o país, envolvendo os estados, pactuando com os estados, pactuando com os municípios, do ponto de vista dos acidentes urbanos. Nós temos aí operações sendo feitas em conjuntas, integradas com o Ministério das Cidades, com o Ministério dos Transportes, com os estados, para fazermos isso. Agora, a nossa intenção é intensificarmos isso, a partir desses bons resultados, desta boa metodologia desenvolvida pela Polícia Rodoviária Federal, levarmos isso para todas as estradas e vias públicas do país. Agora, eu vou desviar um pouquinho do assunto. O senhor falou em valorização da PRF e da PRF. Mas, ontem, por exemplo, o senhor afirmou que esse alvo, em relação ao ex-presidente Lula, nas operações, seria um projeto, porque desafia o projeto da oposição, que seria uma articulação política. O senhor não acha que esse tipo de declaração, ou que atribuir outras questões a essa investigação não depõe contra instituições como a PF ou o Ministério Público e não coloque em risco o avanço dessas investigações que poderiam levar a convocações para depoimentos, a pedidos de prisão, a qualquer coisa contra o presidente Lula ou outros membros do partido? Eu pediria que você atentasse bem para o que eu declarei, porque não foi isso. Claro, não foi essa a minha declaração. Então, vamos ver o que eu declarei. E aí comentamos o que efetivamente foi declarado. O que eu afirmei, primeiro, é que eu não comentaria dados concretos de investigação, porque eu não comento nenhuma. Exatamente por isso. Porque as investigações têm que ser feitas com autonomia. E, no dia que o Ministro da Justiça fizer algum juízo de valor sobre alguma situação em investigação, ele descumpre dois preceitos. O primeiro, de que ele não pode interferir em opiniões sobre investigações. Ele deve agir quando há ilegalidades ou quando há abusos. E o segundo é justamente criar situações do ponto de vista da imagem das pessoas que eu acho pouco desejável. Pessoas investigadas não são condenadas. Pessoas investigadas não podem ser execradas. Fatos é que são investigados e não pessoas. Então, esse tipo de situação me contraria muito, seja se uma pessoa que é dita investigada é da base governista ou se é meu adversário. Se é pessoa que me aplaude ou me critica, não me importa. Nós temos que ser absolutamente impessoais na questão que se coloca no plano de Estado de Direito. Pessoas não são investigadas, investigadas são fatos. Antes, fazemos acusações às pessoas, vamos dar direito de defesa, vamos entender situações para que não se cometam abusos. Eu tenho visto, ao longo da vida, na sociedade moderna, verdadeiras execrações sociais em relação a pessoas que depois são absolutamente inocentes e não há como se recompor isso em relação a pessoas, seus familiares. E, portanto, falo isso em relação a adversários, falo em relação a pessoas. Me lembro de ter falado exatamente isso quando, comparecendo ao Congresso Nacional, eu falava sobre um acordo de leniência que envolvia investigações do cartel do metrô em São Paulo, em que citados eram parlamentares oposicionistas. E eu falava, nós não podemos fazer isto, não podemos expor as pessoas, não podemos execrá-las ou condená-las por estarem sendo investigados fatos. Claro, isso eu disse na primeira parte da minha resposta ontem. Na segunda parte, o que eu disse é, não no âmbito da investigação, mas aí como pessoa que conhece o presidente Lula há muito tempo, que eu sempre o tive como um grande líder, que eu sempre o tive como uma pessoa que se comporta com absoluta lisura. Isso como testemunho de vida, não de ministro, mas de vida, de pessoa que acompanha a vida do partido que pertence há muitos anos. E, ainda, ao afirmar isto, quando me perguntavam, então, a certas situações que hoje estavam sendo colocadas, eu atribuí sim, e volto a atribuir, não no âmbito da investigação. Eu não estou comentando investigação, estou falando da política. No âmbito da política, há muitos interesses, sim, de setores da oposição, inclusive, frisei na minha resposta ontem, setores da oposição, em criar situações que atingem a imagem de uma pessoa que é, sem sombra de dúvida, um grande líder, e que foi um presidente indiscutivelmente aplaudido durante todo o período da sua gestão pelas substantivas melhores e mudanças que empreendeu no país. Então, portanto, há, sem sombra de dúvida, uma luta política em torno disso, em que setores oposicionistas tentam, obviamente, maximizar situações que, evidentemente, não podem ser já pré-julgamentos, condenações, por força até de tudo aquilo que eu acabei de dizer. Então, portanto, essa foi minha resposta. Eu jamais comento fatos de nenhuma investigação, sejam de pessoas aliadas ou oposicionistas. Não fiz, portanto, nenhum juízo de valor sobre nada do que possa estar sendo investigado na operação Lá Java Jato, sejam investigados oposicionistas ou da base governista. O que fiz, diante de uma pergunta, foi uma observação no que diz respeito ao meu conhecimento pessoal da figura de uma pessoa que sempre considerei e continuo a considerar um grande líder da história do Brasil, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Boa tarde, ministro. Oi. Gabriel, da Folha de São Paulo. Tudo bem? Oi, não. A Folha dá como manchete hoje uma abertura de inquérito que investiga supostos repasses a contas do marqueteiro João Santana no exterior. Sim. Uma das linhas de investigação é a possibilidade de caixa 2 para a campanha da presidência da República. Eu queria que o senhor comentasse isso e até que ponto a água está chegando no topo em relação às investigações voltadas à presidente Dilma e ao ex-presidente Lula e qual é a avaliação do desgaste político que isso causa, que imagino que causa algum. Eu diria a você o seguinte, em primeiro lugar, eu não comento fatos sobre investigação e nem faço juízo de valor sobre fatos investigados por as razões que expus agora há pouco. Porém, o que eu também posso afirmar à látere da investigação é que eu tenho absoluta convicção que não houve em nenhum momento na campanha da presidente Dilma Rousseff em 2014 verbas não contabilizadas, ou seja, verbas da chamada Caixa 2. Isso eu não fui da coordenação da campanha em 2014, obviamente, mas acompanhei como militante e pessoa que se empenhou para a reeleição de Dilma Rousseff. A orientação era muito clara da presidenta, o próprio tesoureiro Edinho Silva sempre reafirmou isso, não existiu qualquer tipo de situação de arrecadação paralela, ilegal na campanha da presidente Dilma Rousseff. Isso eu vi ali nas reuniões que participei, não da coordenação diretamente, mas de tudo aquilo que vi na campanha. Então, portanto, eu tenho absoluta segurança em afirmar isso, que não creio que tenha agido. Não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre a investigação. E acho muito ruim que se façam especulações a partir de fatos investigados. Volto a falar sobre isso. Acho que isto serve para a criação de marolas políticas, serve a interesses políticos, mas, em relação à verdade dos fatos, me parece que isso não se justifica minimamente. Em relação a danos políticos, eu tenho absoluta convicção que, se há uma coisa que não se pode negar no atual governo, é ele garantir a absoluta autonomia de investigação. E eu volto a reprisar isso, porque isso não é pouca coisa. Um governo que garante a autonomia sabe que situações, muitas vezes, são exploradas por adversários políticos. Sabe que, muitas vezes, especulações podem até ganhar manchetes antes de comprovações fáticas. Mas tem a consciência absolutamente tranquila, do ponto de vista de que cumpre o seu papel e de que cumpre a lei. O governo da presa Dilma Rousseff não interfere em investigações. Garante a autonomia, coisa que nem todos os governos, no passado, fizeram, quando nós tínhamos processos engavetados, quando nós tínhamos tentativas tentativas de controles feitas por pessoas nomeadas para que não desenvolvessem investigações que deveriam ser feitas. Por isso, eu não tenho a menor dúvida que esse é, sem sombra de dúvida, um ponto forte do governo da presidenta Dilma Rousseff. Ou seja, investigações devem ser feitas com absoluta autonomia. Ministro, desculpa, só um complemento. A linha investigatória que aponta para a campanha dela ocorre a partir do tal comunicado do Marcelo Debrecht falando que os depósitos poderiam bater na campanha dela. Então, há dois elementos substanciais de investigação. Mas, ainda que não se chegue à relação entre campanha e depósito no exterior, o quão constrangedor é para o governo o João Santana, que é o marqueteiro da Dilma e foi do Lula, ser alvo da investigação Lava Jato, um cara que esteve tão próximo dos dois últimos presidentes da República. Eu diria a você que eu não vejo elementos substanciais. Está fazendo um juízo de valor sobre fatos investigados. Uma mensagem unilateralmente feita em que nomes não são citados, feita por uma pessoa, eu não posso dar a dimensão de ser uma prova. Está certo? Se isso é utilizado na investigação, se não é utilizado, onde isso vai chegar? Esse é o problema dos investigadores. Então, portanto, eu acho que a tentativa de se fazer especulações dessa natureza, eu acho muito ruins, extremamente ruins. Acho que, inclusive, esses dados estão em sigilo, se não me falha a memória. Mais uma vez, nós temos uma situação de quebra de sigilo, eu vou verificar isto, se realmente esses fatos estão em sigilo, mais uma vez, nós teremos que determinar a abertura de inquérito policial, porque é recorrente. Pouco importa se pessoas que são mencionadas, são mencionadas, são pessoas da oposição da situação. Se eu tenho ilegalidade em vazamento, eu tenho que apurar. Está certo? Não é uma apuração simples, mas tudo me indica, não falei ainda nem com a direção-geral da Polícia Federal, que, nesse caso, houve também, mais uma vez, uma situação de ilegalidade no sigilo. Se isso acontecer, eu também mandaria apurar por que se vazam coisas desse sentido. Porque o vazamento, quando ele é ilegal, se o juiz libera, é outra coisa, isso não é vazamento. É que o juiz avaliou que o sigilo deve ser quebrado, é uma decisão judicial, tem que ser respeitada. Mas, se eu tenho um vazamento ilegal, isso tem duas consequências. Prejudica a investigação e, muitas vezes, atinge pessoas que sequer podem não ter nada. Então, imagina lá, amanhã ou depois, a pessoa que está mencionando os jornais prova que foi um pagamento legal, que não tinha nada a ver com a especulação e garanta que o espaço de resposta não será o mesmo para que ela possa defender na sua honra eventualmente atingida pelas especulações. Então, portanto, eu diria a você, que se apure, que se investigue. Eu tenho absoluta convicção de que, na campanha da presidência Dilma Rousseff, por tudo aquilo que vi, que testemunhei, não houve situações nenhumas de pagamentos ilegais, está certo? Feitos ao arrepio da lei. E já tem tantos, vários processos que foram abertos e as contas foram aprovadas e tudo absolutamente regular. Eu não vejo, sinceramente, nenhum constrangimento em poder falar sobre isso. e sempre garantindo que as investigações sempre serão feitas com absoluta autonomia. Pessoal, mais três perguntas, por favor. Boa tarde, ministro. Marina Franceschini, da Globo News. Eu queria saber, em relação ao balanço do Carnaval, tem muito da imprudência do motorista, mas as rodovias federais, como é que o senhor avalia o estado de conservação? Ainda tem muito buraco? Ainda tem muita estrada que precisa de reformas? Eu diria a você o seguinte, embora essa não seja uma questão diretamente do Ministério da Justiça, é óbvio que nós temos uma interação permanente com o Ministério dos Transportes. Eu tenho visto um esforço muito grande do Ministério dos Transportes para que isso possa ser cada vez melhorado. E acho que já melhorou muita coisa, mas, evidentemente, pode ter coisa ainda a ser corrigida. Um balanço dessa situação melhor seria feito pelo próprio Ministério dos Transportes. Da nossa parte, nós temos tido uma relação muito positiva com o Ministério dos Transportes, com o DENIT, e nós temos dialogado muito com eles. E, portanto, o que eu posso dizer é que hoje nós temos um fluxo de relação do Ministério da Justiça muito bom com o Ministério dos Transportes, com o ministro Antônio Carlos Rodrigues. Em relação a um balanço específico, eu pedia que você perguntasse para o Ministério dos Transportes, mas a sensação que temos é que as coisas, pelo menos para nós, para a nossa atividade, melhorou muito. André de Souza, do Jornal O Globo. Na segunda-feira, o presidente do PT, Rui Falcão, ele soltou uma nota dizendo que, entre outros, os setores do aparelho do Estado, querendo converter Lula em vilão. Ele está errado? Eu não comento nota não só do meu partido, mas de nenhum partido. Eu comento coisas ou situações de atribuição do meu ministério. O que eu posso afirmar a você é que, havendo situações de ilegalidade, de desvio de poder, de abuso de autoridade, o ministro da Justiça determina a abertura de investigações e de apurações. No mais, as posições políticas dos respectivos partidos não me cabe comentar. Cada um defende e sustenta com legitimidade as suas posições. Ministro, inspetora Maralice, aqui no fundo, é natária da Confederação Nacional do Transporte. É só uma dúvida técnica, rapidamente, quando a senhora fala, e o senhor fala, que a Polícia Rodoviária Federal conseguiu atingir a meta da ONU, vocês falam só com relação ao Carnaval? Não, geral, geral. Você tem número só para poder expressar isso? Aqueles que passaram ali. Por gentileza, obrigada. Obrigada pela pergunta e eu queria esclarecer, inclusive, um dado importante com relação a essa questão da meta. É muito importante a gente ter atingido essa meta, mas nós temos ciência de que nós precisamos trabalhar muito ainda para que essa filosofia de trabalho, essa gestão, seja levada aos Estados e aos municípios. E nós temos muito ainda no Brasil a fazer com relação a isso. A meta é, com relação à Polícia Rodoviária Federal, mas a meta do Brasil ainda precisa ser trabalhada muito. E eu queria só acrescentar também que, quando nós falamos em redução de acidentes, nós estamos falando de vidas. E nós fizemos um levantamento, junto com o IPEA, um estudo com relação ao custo social de cada acidente, de cada morte no Brasil. E, nesses últimos quatro anos, com essas reduções que nós tivemos, nós conseguimos reduzir esse custo social em 7,8 bilhões de reais. Isso foi um estudo feito com o IPEA e que nós temos como demonstrar isso, se for o caso. Mas eu quero dizer o seguinte, que isso demonstra que, quando nós falamos de acidentes e de mortes, o impacto que tem isso para toda a sociedade, o impacto que tem isso no Ministério da Saúde, o impacto que tem isso na Previdência, o impacto que tem isso nas famílias brasileiras. Então, apesar que, eu volto a dizer, vida não tem preço, mas nós estamos trabalhando para que realmente nós possamos levar essa gestão, esse trabalho para todo o Brasil, que a Polícia Rodoviária Federal, junto com o apoio irrestrito do nosso ministro e do nosso Ministério da Justiça, nós possamos levar e ser indutoras de políticas públicas para que nós possamos conseguir reduzir sensivelmente a morte no Brasil. E, falando em mortes, é falar, não em mortes, mas falar em vida, que nós possamos reduzir sensivelmente e que o Brasil e a sociedade brasileira possam ter resultados surpreendentes, não só nas rodovias federais, mas em todo o país. Ministro Pedro Pedoso, da Agência Brasil. O senhor, em vários momentos, fala sobre a preocupação com essa questão de vazamento seletivo e sobre o papel do Ministério no sentido de evitar ilegalidades e abusos. Essa semana, a Justiça, lá no Paraná, o Tribunal de Justiça, divulgou acidentalmente, segundo até uma nota do Moro, logo em seguida comentou, acidentalmente, essa questão da divisão do inquérito para investigar a fazenda que, supostamente, pertenceria ao ex-presidente Lula. Essa situação, o Ministério, que papel o Ministério vai ter no sentido de, não sei se, investigar, de apurar se houve ou não houve abuso? Veja, a minha preocupação não é só com vazamentos seletivos, é com quaisquer vazamentos seletivos ou não. Vazamento está sob sigilo e ilegal. Não importa se aquilo que foi seletivo para atingir um grupo político ou se não foi, vazamento é vazamento ilegal. Isso é crime. Claro, a Polícia Federal já recebeu de mim a orientação para, de ofício, abrir vários e todos os inquéritos que foram necessários para apurar vazamentos ilegais. Essa ordem já foi dada. Então, no caso, obviamente, isso está posto no âmbito da Polícia Federal mesmo. Se comprovado que houve um vazamento ilegal com indícios, obviamente, de ações dolosas, etc., abre-se o inquérito sem sombra de dúvida. Muitas vezes, eu determino a abertura de inquérito policial, apesar da ordem já dada à Polícia Federal por uma razão muito simples. É que nem sempre é possível a Polícia Federal avaliar de per si se há uma situação de ilegalidade ou não. Eu lhe dou um exemplo. Veja um vazamento de uma delação premiada que ocorre e que está sob a guarda do Ministério Público Federal e tramita no Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal não saberá se aquilo é um vazamento, se não é um vazamento. Então, nesses casos, como recentemente aconteceu num vazamento de uma delação premiada, eu indaguei à Procuradoria-Geral da República se estava sob sigilo aquilo, etc., porque ele falou que estava. Então, aí eu determinei eu mesmo a abertura de inquérito, porque a Polícia não teria de per si condições de avaliar se havia situação de inquérito ou não. Mas, num caso dessa natureza, ou num caso como este, que se verifica hoje, se confirmado que realmente é uma situação de vazamento ilegal, a Polícia Federal, ou por orientação minha, ou por decisão própria, fará o inquérito. se houver indícios de envolvimento de servidores da Polícia Federal, claro, se for de outro órgão, Ministério Público, magistratura, eu não tenho poder disciplinar, eu tenho um inquérito policial, mas não tenho poder disciplinar. Mas, se houver indicadores de que vazamentos são feitos por servidores federais vinculados à Polícia Federal, aí, além do inquérito, se abre também um procedimento de investigação e de apuração na corregidoria do órgão. Claro? Ministro, Jéssica, TVNBR. Onde é que está a Jéssica? Que eu não estou achando. Ah, está ali atrás? Eu queria saber como vai ser a participação do senhor amanhã no Dia Nacional de Combate ao Aedes, qual a importância que o senhor vê nessa ação? Eu acredito que essa situação é de grande importância para o país, há uma mobilização de todo o governo federal, por determinação da senhora Presidente da República, para que todos os ministérios, todos os servidores se envolvam nessa campanha que ela é vital para a saúde pública do Brasil. Eu, pessoalmente, fui destacado para ir à cidade de Fortaleza, onde estarei chegando nesta madrugada, por volta das duas e meia da manhã, e participarei com o governador, com quem já conversei, de um ato às oito horas da manhã e de todo um conjunto de eventos na cidade de Fortaleza. Outros membros do Ministério da Justiça também estarão se deslocando, o secretário Marivaldo estará na Bahia, em Barreiras, a secretária Regina Mi, que eu sei que está lá em Arapiraca, lá no estado das Alagoas. Então, nós estamos todos nos deslocando para que nós possamos, juntos, com a sociedade brasileira, desenvolver um trabalho de enfrentamento a esse mosquito que tanto tem perturbado a vida dos brasileiros. Mais nada? Então, senhores e senhoras, mais uma pergunta? Então, vamos lá. A última, hein? Vamos lá. Em 2014, a gente teve um recorde histórico de homicídios no país. Foram 56 mil mortes, com índice de 29 a cada 100 mil habitantes, sendo que a recomendação da OMS é de 10 a cada 100 mil habitantes. A 100 mil habitantes. Isso. E aí, eu queria ver, a gente já está no 13º ano de governo do PT, e eu queria saber o que está dando errado, o que pode ser feito. Não, basicamente, o importante é claro o seguinte, esses números, eles não são bons no Brasil como um todo. Nós temos uma situação não uniforme no Brasil. Eu tenho estados em que caiu o nível de homicídios. Te cito como exemplo o Alagoas, que foi onde o governo federal desenvolveu um programa piloto Brasil Mais Seguro. Alagoas era o estado mais violento do Brasil. Hoje já não é mais, acho que é o quinto, se me falha na memória, nos números atuais. Então, o que nós avaliamos? Primeiro, é claro que, em larga medida, as competências na área de segurança pública pela Constituição Federal de 1988 são atribuídas aos estados. Tirando as hipóteses de competências atribuídas à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal, o grosso das competências constitucionais nessa área são dos estados. E também situações, obviamente, de investigações e apuração de homicídios. O que cabe ao Governo Federal fazer? Primeiro, nós estamos propondo uma mudança da Constituição Brasileira para que nós possamos ter um papel mais ativo da União em relação a isso. Em segundo lugar, a nossa ideia é construir um pacto para redução dos homicídios. O que significa esse pacto? O Governo Federal vai apoiar os estados para, de comum acordo, induzir boas práticas a partir das experiências que nós temos, como, por exemplo, em Alagoas, com excelente resultado também do ponto de vista da eficiência. Esse pacto foi discutido com muitos especialistas, as suas principais diretrizes, ele está na sua fase final de discussão e eu pretendo, em curto espaço de tempo, estar lançando este pacto que consistirá, dentre outras coisas, em uma situação inédita no Brasil. Nós sabemos que a maior parte dos homicídios brasileiros estão concentrados em algumas cidades. nós temos 81 cidades brasileiras que têm o maior número de homicídios. A nossa ideia é focar nesses 81 municípios, como nós fizemos em Alagoas. Alagoas tinha mais de 50% dos seus homicídios decorrentes, verificados em duas cidades, que eram Maceió e Arapiraca. Nós focamos lá, foi uma estratégia exitosa, a ideia é transplantar isso para o plano federal. Nós vamos focar em 81 municípios, onde desenvolveremos estudos para detectar as causas da criminalidade. O Brasil ainda é muito pobre do ponto de vista de estudos para detectar causas de criminalidade e essa insuficiência de estudos se prende à dificuldade de números. Nem sempre os Estados tabulam as situações da mesma maneira. Recentemente, por exemplo, nós vimos uma polêmica em relação a um Estado da federação que dizia que tinha certos números e alguns não estão computando outras coisas com homicídio. Nós estamos tentando suprir essa deficiência através do Sinesp, que é um sistema que nós criamos por lei em 2012, que o CERF tem trabalhado e já está em um trabalho piloto em um Estado brasileiro, onde nós estamos recebendo essas informações online. Pretendemos estender a todos os Estados brasileiros e, com base nisso tudo, fazermos estudos locais com especialistas. Nós já temos apoio de universidades para fazer, para detectarmos não só as causas gerais do que leva a isso, mas as causas específicas. Nós sabemos que em regiões do Brasil em que nós tivemos forte redistribuição de renda, embora fosse esperada a queda de criminalidade, ela não houve, houve até elevação. Então, nós temos que entender as causas. Algumas nós já sabemos através de estudos preliminares, a impunidade, a situação relativa ao crime organizado, a questão das drogas. Há uma série de questões que nós já sabemos, mas nós vamos aprofundar localmente. porque aí, no âmbito local, nesses 81 municípios, nessas áreas foco, nós desenvolveremos políticas preventivas, agilizaremos a situação da investigação criminal para cessar a situação de impunidade, promovendo um pacto com o Judiciário, com o Ministério Público. Não adianta só investigar, nós temos que julgar, nós temos que ter resultados e, ao mesmo tempo, desenvolvendo políticas sociais federais e estaduais e municipais integradas, porque, muitas vezes, nós temos vários programas em curso ou outros a serem criados que ficam desfocados e não são interligados. Então, a nossa ideia é, através desse pacto, focar nessas regiões a partir dos estudos feitos, das análises feitas, sejam das macrocausas de criminalidade, sejam das microcausas de criminalidade, para que nós possamos chegar efetivamente a um resultado. Eu mesmo, recentemente, tive a oportunidade de comparecer à OEA numa reunião com os países e expor um pouco as diretrizes desse plano. Houve até interesse de outros países para que nós pudéssemos aprofundar isso e, talvez, a partir da experiência brasileira que começará a ser implantada, levar isso para vários países da América Latina. Certo? Senhores, muito obrigado. Ok, gente, obrigada. Esse foi o balanço da Operação Carnaval 2016, divulgado pela Polícia Rodoviária Federal aqui em Brasília. Os números revelam uma queda de 58% nos acidentes e de 9% no número de mortes em relação ao feriado do ano passado. Entre os dias 5 e 10 de fevereiro foram registrados 1.704 acidentes graves, 1.704 acidentes, 185 acidentes graves, 1.643 feridos e 106 mortos. Apesar da fiscalização e do trabalho de sensibilização em relação à bebida ao volante, 1.347 condutores foram flagrados dirigindo embriagados e 162 foram presos. Durante a apresentação, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que a meta foi atingida antes do prazo, a meta sugerida pela Organização das Nações Unidas para a redução de acidentes. Esses resultados são fruto não só da aquisição de equipamentos e de uma série de situações de melhoria das condições de trabalho dos policiais rodoviários federais, mas se deve fundamentalmente a uma melhoria de gestão, a uma metodologia de análise em relação aos locais de acidentes, a mudanças de estratégia de fiscalização, a melhorias da própria legislação que nós propusemos, particularmente no caso da alcoolemia e também ao envolvimento da sociedade e dos órgãos de imprensa nas campanhas que nós temos feito. O ministro da Justiça conversa ao vivo com os jornalistas, vamos acompanhar. ... que vão sendo desenvolvidas na fiscalização das estradas federais e ao mesmo tempo nós temos sido também um forte apoio da sociedade, dos órgãos de imprensa que sempre nos ajudam quando nós precisamos estar divulgando formas de evitar acidentes. Portanto, o resultado é extremamente positivo no nosso entender. Se nós pegarmos 2011 até hoje, o resultado é espetacular, nós conseguimos atingir até mesmo com antecipação nas estradas federais a meta mundial estabelecida para alguns anos. Então, portanto, nós vemos isso com bons olhos e podem ter certeza, nós vamos continuar nessa linha de busca de redução de acidentes, de busca de redução de mortes e contamos com apoio em toda a sociedade. ... fiscalização que fazemos ainda, gente que dirige após bebê, nós temos velocidade excessiva, nós temos ainda muitas coisas, ultrapassagem em lugar que não deve haver ultrapassagem, muitas coisas. Agora, ao mesmo tempo que nós aumentamos a fiscalização que nós punimos, nós temos que cada vez mais conscientizar o brasileiro para que dirija com cuidado, para que não haja com imprudência, para que não beba antes de dirigir, porque acho que é muito triste perderem pessoas em situações dessa natureza e nós temos que lutar para que isso não ocorra. Tá bom? Obrigado. 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 Bom, essa foi a entrevista do ministro da Justiça José Eduardo Cardoso após a divulgação pela Polícia Rodoviária Federal dos dados da Operação Carnaval 2016. Os números revelaram uma queda de 58% nos acidentes e de 9% no número de mortes em relação ao feriado do ano passado. Continue com a gente aqui no NBR, a TV do Governo Federal. Provação Carnaval